Do dia 12 a 15 de outubro de 2023, na cidade de Vargem, São Paulo, você terá a Campalipse 2023, o primeiro encontro cilindrados. Carlos Gonzalez e os outros cilindrados estarão lá. Clique na descrição do vídeo e participe. A Campalipse 2023. No vídeo de hoje eu vou instalar os alforges e fazer pequenos ajustes na incrível Royal Airfield Classic 350. Vem comigo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom. Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que você está acostumado a seguir e se divertir por aqui no YouTube. Nesse canal de moto, além de narrar minha biografia, meus pensamentos, dividir com vocês alguns questionamentos, eu também às vezes coloco a mão na massa e mexo na motoca, embora não seja algo que eu goste muito. Se você é daqueles que não curte sujar a mão de graxa e gosta de pagar pessoas para fazerem esse tipo de serviço, eu sugiro que você considere se inscrever no canal. Senta na garupa e vambora. E uma última coisa antes da gente começar o vídeo, é o seu like e o seu comentário neste material, nesse vídeo que você está assistindo, que vai fazer com que a plataforma distribua esse mesmo vídeo para pessoas que não me conhecem ou para aquelas que se esqueceram de mim. Conteúdo é gostoso? Dá aquele like, comenta aqui, ajuda o canal a permanecer saudável. Bom, antes de pensar em alforje, qualquer coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer, ou eu fiz, na verdade, foi aumentar, na verdade, diminuir a ação da embreagem dessa moto, né? Então é uma coisa bastante simples, você tem essa arruela de travo e isso aqui você aumenta ou diminui. Então eu acabei deixando a embreagem um pouquinho mais curta. Está mais racing! Eu gostei um pouco mais, só tem que tomar cuidado para não deixar a embreagem pegando, tá ligado? Uma outra coisa bacana é você colocar, aproveitar que tem cavalete central, né? E colocar a moto no cavalete central, ajuda! A coisa que eu precisava fazer é puxar esse guidão um pouquinho mais para trás, tem me incomodado um pouco essa altura dele, embora exista isso aqui, ó. Mas eu gostaria que ele ficasse um pouco mais para trás. E uma vez que você tenha colocado ele onde você julga ser mais confortável, aí o lance é apertar. Chegou no fim do curso. Barulho só eu fazendo com a boca, tá? Vamos lá, esse aqui é o espaçador de alforje, né? Ele entra aqui, aqui e aqui embaixo. É original isso aqui? Não, não é original não. E aí tem alguns lances que eu preciso dar um toque para vocês. Aqui dentro, eu não sei se vocês vão conseguir ver, aqui dentro tem uma porca, que é essa aqui, ó. Essa porca aqui, ó. Essa porca aqui, ela é de difícil acesso, tá ligado? A Classic, ela tem esse bagulho aqui, esse bagulho aqui atrapalha um pouco o acesso das coisas, mas, enfim, tá tudo bem. Vai dar certo. Aqui é tranquilo, tá? Isso aqui tem uma rosca aqui dentro. E aí aqui, basicamente, eu preciso de duas 17 para cá e uma 12 aqui para baixo. Sempre com cuidado. Devagarzinho, ninguém tem pressa, ninguém quer machucar a cabeça da porca, né? Aí eu já vou precisar encaixar essa chave aqui. Aí, encaixada, ok? E aí a gente segue. Com cuidado, sempre tentando deixar o mínimo de folga. Com paciência, tá? Aí tirei de lá. Aí já coloca aqui para não perder, beleza? Aqui embaixo é um pouquinho mais fácil, né? Bom, agora vamos colocar esse menino aqui, né? Aí, só a título de curiosidade, eu tive que soltar um pouco esse parafuso aqui, ó. Que é o parafuso que suporta aqui toda essa estrutura do banco. Porque essa base aqui, ela desalinhou conforme eu tirei daqui, tá? Mas assim, solto o parafuso, depois que eu terminar tudo, aperto de novo e tá tudo certo. Aí a gente vai, coloca a porca aqui, né? Certo? Ela fica aqui. E aí você vem aqui por trás e... Pra ajustá-la aqui, beleza? Aí uma vez que ela esteja já fixa lá atrás, você vem bonitinho, pega a chave, põe aqui... E manda bala. Só apertando com carinho. Tira de vez em quando, vê se tá tudo certo, tá tudo certo. Não dá o super aperto não, tá? Tenta deixar um pouco móvel. Aí agora a gente vai pôr esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, a gente tem que dar uma forçada na amizade, ó. Não é tão bonitinho. Aqui tá solto, mas a gente... Tá vendo? Ele não vem super bacana, super na altura correta, né? Então a gente tem que fazer isso aqui, ó. Até pegar. Pegou a rosca? Vai o máximo que você pode com a mão. Agora vambora. Não posso esquecer de apertar esse cara aqui, né? Tranquilo, já vou fazer isso. Bom, essa aqui é a visão de cima, né? Tem um aqui, tem outro aqui. Depois a gente dá um pequeno reaperto e tá tudo bem. Bom, os alforzes são uma novelinha à parte, né? Não necessariamente a gente compra aquilo que a gente quer, mas a gente acaba comprando aquilo que o dinheiro nos permite comprar. Sim, ele tem algumas coisinhas bacanas, tal. Ele pode ser impermeável. Mas é aquilo, né? A costura é boa. Não. A linha de nylon? Não. A linha é normal. Porque vai durar a vida inteira? Não vai durar a vida inteira, brother. Então a gente tem que saber que isso aqui é provisório, né? Mas é um provisório que não foi barato não, né? Isso tem que ser dito também. Ai, mas você não comprou peças originais da Royal? Não, não comprei. 10 horas da noite do dia de hoje, terça-feira, você tem um encontro comigo e com cilindrados e nós vamos falar sobre o mito da lasanha eterna. Você tem aquela moto que não tem mais peça de reposição. Você tem aquela outra moto que ela veio de outro continente e também não tem mais peça de reposição. Como é que você se vira? Você é amigo, casou com o mecânico? Importa a peça? Quais são as saídas pra gente manter esses veículos rodando e ir contra a obsolescência programada? Hoje à noite um bate-papo gostoso pra gente tentar buscar soluções junto com vocês no chat no canal Cilindrados. Só vem. Nossa, bem mais confortável, Guidão, hein? Embreagem tirando a folga ficou bem melhor. Mais racing! A moto está mais na mão. Que legal, que legal. Os alforges não estão fazendo barulho tosco. Só preciso arrumar esse espelho retrovisor aqui que tá. O espelho ficou ruim. Maravilha! Maravilha! Que legal! Preciso fazer um pente fino aqui nesse espelho. Preciso separar um dia só pra arrumar o bicho. Mas ficou melhor. É natural quando a gente tem uma moto nova, a gente fazer alguns pequenos ajustes que visam a melhoria da ergonomia do piloto. Não é mesmo? E agora eu já vou testar o alforge. O alforge não tá fazendo barulho, o que é bom, né? Aí, na verdade, ele caiu na rua e eu não vi. Brincadeira! Ele tá aqui! Tô me sentindo mais à vontade com a motoca. Ela tá mais na mão. Esses pequenos ajustes ajudaram bastante. Principalmente esse aqui, ó. O da embreagem. Aquilo de eu diminuir um pouco o curso do cabo da embreagem, sabe? Ai, Carlão, então só falta o banco mais baixo, é isso? Vai ficar faltando, porque esse banco mais baixo, ele é caro, né? É mesmo? É, precisa ajustar esses espelhos aqui. Eles tão bem bosta mesmo, sabe? Abreu o farol do babão! E aí, voltando, né? Daquele papo, assim. A gente tem que entender e aceitar que, eventualmente, na vida, a gente não tem condições de ter aquilo que a gente quer. E eu acho que isso serve pra moto, isso serve pra alforge, isso serve pra guitarra, isso serve pra... Por que não? Educação infantil, isso serve pra um jantar à luz de velas, isso serve pra uma viagem de férias. A gente é tudo trabalhador, né? No final das contas, e a gente vive, né? Dentro de esquemas condicionantes, onde, basicamente, a força do nosso trabalho, cujo resultado é dinheiro, ele é limitado! E eu acho que o grande lance é aquilo. Dentro do que você tem, valoriza, né? Porque existe toda uma cadeia de produção, né? Que existiu pra ser produzido o bagulho. Esse alforge aqui, meio bosta. Teve gente que trabalhou, cara, pra fazer esse alforge, tá ligado? Teve gente que costurou, teve gente, enfim, uma série de fornecedores. Pra poder fazer esse bagulho que vai me servir por um tempo. Ele não é o alforge original da Royal Shinfrilde! Não, ele não é o alforge original da Royal Shinfrilde. Ele é um alforge aí, paralelo, né? Do universo paralelo. Mas, ainda assim, sou grato. Sou grato pelo trampo que fizeram. Tá tudo bem, vamos entender as limitações do produto. Tá puto? Não, não tô puto. Não tô puto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Por que que eu vou ficar puto com um bagulho que flerta diretamente com a materialidade da minha própria existência e condições financeiras a qual eu me encontro? Não sou masoquista, mano! Não sou, não sou. Eu quero dar risada mais fácil. Quero analisar as coisas de forma mais tranquila. Eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Esse guidão um pouquinho puxadinho pra trás, meu amigo, mudou completamente minha experiência nesta motoca. Ai, agora tá mais ágil que a Lander. Não, não tá mais ágil que a Lander. Nada é mais ágil que a Lander. Pô, ficou... Ficou bonitinha, né? Aquela alforge muito louca, animal. Não, não, não. Foi o que dinheiro deu pra comprar. E aí, dentro das possibilidades de preço, a gente não pegou nenhum tão barato e nenhum tão caro. Eu sei que isso aqui não vai durar a vida toda. Pra durar a vida toda, acho que muito provavelmente eu vou ter que pagar por algo que dure a vida toda. Mas essa é a realidade de boa parte da gente. Mas confesso a vocês que eu não sinto coragem de pegar, encher aquele bagulho, colocar 12 quilos de um lado, 12 quilos do outro, que aparentemente é a capacidade de carga do negócio. Eu não tenho coragem de colocar tudo isso de peso e sair rodando loucamente numa estrada. Foi o que deu, é o que dá. E a gente segue porque, às vezes, na vida, é o que dá. É o que tem, né? É o que nos é possível. E tá tudo bem, né, gente? Ainda assim, a gente reclama, mas a gente dá risada. Escreve aqui nos comentários o que você achou do alforge, etc. Dá um trabalhinho, mas dá pra você fazer em casa. Agora, se você quiser não ter dor de cabeça, leva pra alguém instalar. Mas escreve aqui nos comentários. É você que põe a mão na tua moto pra fazer umas coisas bem básicas, sim. Outro lance, eu peço que você considere se tornar membro aqui do canal, porque é só a partir da contribuição e do apoio dos membros é que a gente continua postando vídeo aqui, semanalmente, pra divertir, entreter e informar vocês. Curti e gravar esse vídeo. Espero que ele tenha sido de alguma forma esclarecedor. A gente se vê na próxima. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.